Aquele nome Maravilhosa Sonja Manhã de Ju Gosta tanto que queriam ter esse palco Tô esperando, tô esperando E aí Música Manhã de chuva De ânimos cansados Corações apertados De tanto se procurar De tanto se amar De tanto confiar De tanto se amar Manhã de chuva Com palavras que ferem De ânimos cansados Não dá mais pra ficar Não há por que lutar Não tem mais que libertar E a paz sem curar Mesmo que seja difícil De parar a abrir as portas Todo princípio Tem uma resposta É só É só É só É só É só saber É só saber É só saber Procurar É só saber 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 Procurar É só saber 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 Obrigada.